Testes para detectar a Covid-19 são efetuados nesta quinta-feira no Asilo São Vicente de Paulo, em Jacutinga. É o projeto Corona Zero, desenvolvido pelo Rotary Clube Brasileiro e na região pelo Rotary de Monticião, através da Fundação Rotária. Os testes são feitos nos funcionários e abrigados, cerca de 130 pessoas e depois serão levados a São Paulo para as análises. A presidente do Rotary Clube de Monticião, Adriana Andréia Vieira, explica o projeto. Precisa do empenho dos rotarianos, sabe? Não só dos rotarianos, mas de toda a população, porque o que viabiliza esse tratamento que o Rotary... O projeto Corona Zero foi desenvolvido pelo Rotary Brasil, juntamente com uma doação do Itaú, que doou um bilhão de reais para esse projeto. Em contrapartida, o Rotary Nacional entrou com oito milhões de reais. Os asilos, no mundo todo, tiveram muitas mortes. Aí o Rotary decidiu que, inicialmente, começar pelos asilos, porque uma vez que tem um funcionário contaminado, aquele entra e sai dos funcionários, ele contamina totalmente os idosos. Então, nós tivemos relatos de países, que eu não vou mencionar, que tiveram 100% de morte dos idosos nos asilos. 100%! Nenhum idoso sobreviveu. E aqueles que, inicialmente, fizeram o teste, é zero de casos de contaminação, porque foram isolados, foram cuidados e salvou todo mundo. Então, a gente está tentando correr contra o tempo, contra o relógio, para ver se a gente consegue testar. Quanto mais asilos está acontecendo em todo o Brasil, principalmente em Minas Gerais, que a gente acompanha mais de perto. Então, toda a região a gente está tentando testar. São algumas cidades que a gente chegou tarde demais, mas as que a gente conseguiu desde o início, realmente foi muito bom, salvou muita gente mesmo. Quais são as cidades que vocês já conseguiram? Aqui, para cima de Minas, o nosso distrito é muito grande. Ele tem mais de 160 cidades. Distrito, 4.560. Ele vai até Divinópolis. Então, é um distrito enorme, gigantesco. E muitas cidades já foram testadas. Eu não sei o nome certinho das cidades, mas eu sei que o pessoal está trabalhando muito. Então, o pessoal está trabalhando desesperadamente para que sejam todos os asilos testados mesmo. Vocês já testaram o Montessão? Sim, o Montessão foi o pioneiro, porque como a nossa cidade, nós temos dois médicos no nosso clube, o Dr. Flávia e a Dra. Rosa. Então, eles inicialmente, imediatamente, já fizeram um projeto que foi aprovado rapidamente, porque tem toda a documentação em dia, todo legalizado certinho. Testaram e realmente tinha uma funcionária contaminada. E daí ela já está ótima de saúde, ela já ficou isolada. E os idosos também, eles ficaram isolados e depois já se recuperaram. Tem um protocolo, né? Que é passado, tudo por e-mail, vídeos, mensagens e mesmo a própria fiscalização da vigilância da saúde da cidade, né? Que em Montessão é muito boa, muito presente. Então, acho que lá foi realmente muito bom. Agora, um exemplo que eu vou citar é Jacutinga. Jacutinga tem um diretor lá, o Celso Barbatti. E logo que iniciou a pandemia, ele já isolou os idosos lá, os internos, os residentes. Então, ele isolou mesmo e só entra lá com muita proteção individual e eles não têm nenhum caso até agora. E vai ser testado. E a gente está na maior torcida de que realmente não tenha nenhum caso. Nem entre os funcionários, nem entre os internos. Como que vai ser em Jacutinga nesta quinta-feira em teste? Vão começar às seis horas da manhã. O pessoal conseguiu uns voluntários de um laboratório e vão ser testados todos os internos e todos os funcionários. Quantos são os internos? São, acho que, noventa internos e uns quarenta funcionários. O total das cento e trinta pessoas vão ser testadas amanhã. Já está tudo muito bem organizado lá. Já fizemos, essa semana passada, fizemos uma reunião lá. O diretor, juntamente com o presidente e os demais componentes da diretoria, eles organizaram perfeitamente a logística. Que os velhinhos, os idosos vão passar de um lado, vão fazer o teste, vão sair por outra porta. Não vai ter contato nenhum com o meio externo. E aí, vocês fazem teste o quê? De sangue? Vai ser o swap. É um teste das cavidades. No nariz. Exatamente. No fundo da garganta e no nariz. Aí, depois, recolhe, sem contato nenhum. Uma máscara para cada teste, para cada pessoa. Todo mundo paramentado, com muito equipamento de segurança individual. Pode ficar tranquila, que é maravilhoso. E aí, esse teste já vai ser embalado, acoplado num saquinho, embalado nos gelox. E vão ser enviados dentro de um cooler para São Paulo. Esse teste, eu acho que é o primeiro. É aquele que vai detectar se a pessoa tem o Covid, ou se ela já criou anticorpos contra o Covid. Qual seria a próxima cidade que vocês estão esperando para ver se autoriza? Sim, eu já fiz o projeto para Bueno, Brandão, Ouro Fino, Congonhal e Poiuna. Essas quatro cidades, nós já mandamos toda a documentação. E as enfermeiras responsáveis, diretores, já mandaram toda a documentação. Eu auxiliei no que foi preciso. E eu sou a madrinha desses asilos. E agora a gente está aguardando a resposta da Fundação Rotária, do projeto Corona Zero. Assim que for autorizado, a gente busca os testes, colhe as amostras, manda os testes e aguarda o resultado. A Ouro Fino tem alguma data? Não tem ainda, eu estou cobrando, estou cobrando sim. Eu já conversei com a Flávia, nós mandamos toda a documentação. E agora vamos esperar que seja contemplada essa semana ou semana que vem no máximo. Estou torcendo, estou cobrando, estamos pedindo lá para o pessoal intercedendo pela nossa região.